Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e o reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gil E eu sou a Cris E este é o nosso Planeta Gil e Cris Cris, eu tenho um negócio pra você Você gosta de desafios? Sim, amo Muito bem, então você que tá aí do outro lado Eu tenho um desafio pra você Um desafio sobre dicção É dicção, né? Dicção, trava-língua É um trava-língua? Isso, pode ser Ah, um trava-língua Não é de dicção? Tanto faz, trava-língua Mas você sabe o que é dicção? Não fala sobre dicção? É, fala sobre dicção Mas a dicção não é aquele negócio que você fala pra mim Mas o exercício é o trava-línguas Ah, tá, é o trava-língua Ah, então eu tenho um trava-língua hoje Bem legal, pra você Pra mim? E qual que é? Ah, é... O trava-língua é Diga E você que tá aí também, diga Três pratos de trigos para três tigres tristes É Vamos lá, vamos ver Três pratos de trigos para três tigres tristes Ai, gostou? Gostei, agora sou eu Só você Três pratos de trigo para três tigres tristes Acertei Acertei de novo, de novo, de novo Agora mais rápido Mais rápido Três pratos de trigo para três... Não, não, trigos 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 Três pratos de trigo para três tigres tristes 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 E você? Sabe fazer? Então faz aí Três pratos de trigo para três pratos tristes Três pratos de trigo para três tigres tristes Três, quatro, quatro, três, fiquem felizes. Calma, 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 vai dar pane, vai dar pane. Vai tentando. Hoje vamos falar dos pinguins. Os pinguins são aves marinhas que não voam e que podem ser encontradas na Antártida, Nova Zelândia, Sudáfrica, Austrália e América do Sul. Bons caçadores, os pinguins se alimentam de crustáceos, moluscos, peixes e pequenos animais marinhos. É, todas as espécies possuem o peito branco, com as costas e a cabeça na cor preta. Nas patas dos pinguins podemos encontrar quatro dedos unidos por uma membrana, o que ajuda muito quando eles nadam. É, todos os pinguins possuem uma plumagem lisa e gordurosa, para que o seu corpo fique impermeável. Que serve também como isolante térmico, impedindo que o pinguim fique com frio. Ai, que frio, já imaginou? Nunca vi um pinguim com frio. Eles podem medir até 40 centímetros, a 1 metro e pesar de 3 a 35 quilos e viver de 30 a 35 anos. Ah, os pinguins são animais extremamente mansos e só atacam, olha só, quando algum animal se aproxima de seus ovos ou filhotes. É, quando a fêmea de um pinguim põe um ovo, ele demora cerca de 5 a 6 semanas para eclodir, eclodir. Durante esse período, machos e fêmeas se revezam na busca de alimento, para que o ovo nunca fique sozinho. É, e em algumas praias brasileiras, podemos avistar pinguins durante o inverno. Esses pinguins geralmente são jovens, que em busca de comida, se desgarraram do bando e foram levados pelas correntes marítimas até a praia. É, que lindo, hein? O pinguim que costuma chegar até as praias brasileiras é o pinguim de Magalhães, que vive em regiões onde a temperatura varia entre 7 graus e 30 graus. Uau! Por isso que se você encontrar um pinguim na praia, não o coloque em recipientes sem congelo, pois isso pode reduzir a temperatura do corpinho do pinguim e ele pode até morrer. É isso mesmo, é isso aí, gostei. E nesses casos, você coloca o pinguim em um local seco e aquecido e chama um biólogo ou um veterinário. Ah, tá legal. Anotei aqui na minha cabecinha e não vou esquecer da sua dica, viu, João? Isso aí, Gil. E você, gostou de saber sobre os pinguins? Hã? Que legal. Então, até a próxima com mais um reino animal. Os pinguins. Legal. Olá, começa agora o seu programa Aprender é Legal, o seu programa de perguntas e respostas. E os nossos convidados de hoje são, 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 são... Quem é que são as convidados de hoje? Ah, são Bia e Gerê. Bia e Gerê. Presta atenção, você que está aí em casa assistindo, vocês vão conhecendo. Se ainda não conhece o Gerê, preste atenção como que o Gerê responde. A Bia você já deve conhecer, mas o Gerê responde de uma forma que vai chamar a sua atenção. Mas fica aí que você já vai conhecer o Gerê. Oi, gente. Estou feliz de estar aqui. E hoje, Gerê, eu vou mandar um beijo para as minhas amigas que estão torcendo por mim. Meninas, meninas. Opa, fala aí, galerinha. Eu sou Gerê de Jeremias. E também estou muito feliz porque eu represento os meninos. É nós e vamos ganhar esse desafio de hoje. Pode ter certeza disso. Entendeu, Bia? E para você, garotinha, o meu bafo. E hoje o seu programa está super, mega, hiper, ultra, power, legal. E quem começa respondendo é... Quem vai começar respondendo mesmo? Quem foi, por exemplo? Ah, tá. O nosso programa hoje, o tema é sobre ecologia. E quem vai começar respondendo... Fala aqui, pode falar. Tem um negócio aqui que a gente ouve aqui. Ah, é você. É a Bia. É a Bia quem começa respondendo. Bia, parabéns, viu? É, vestidinho bonito, carinha bonita, narizinho bonito, lacinho bonito. Então, Bia, preste atenção na pergunta. Oba! E a primeira pergunta para você, Bia, é... Quanto tempo a natureza leva para decompor uma casca de frutas? Alternativa A, três meses. Alternativa B, seis meses. Alternativa C, um ano. Pergunta interessante essa, hein? Bia, é com você. Responda. A, B ou C? Vou responder... Três meses? E agora sim, vamos para a resposta. Atenção, painel. Vamos saber se a Bia acertou. Você, você que está aí vendo. Você acha que a Bia acertou ou errou, hã? E você? Acha que ela acertou ou errou, hã? Então, vamos descobrir isso agora com o nosso painel de respostas. Bia, a sua resposta está e, 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 vata! Parabéns, Bia, você acertou! É isso mesmo, uma casca de fruta leva exatamente esse tempo para se decompor na natureza. E você sabe, né, que lixo orgânico tem que estar no local do lixo orgânico. Você tem que saber separar o lixo. Isso é muito importante a gente aprender a separar lixo orgânico, lixo de metal, plástica, aquele negócio reciclado, né? Um dia a gente vai falar só sobre isso aqui no nosso programa Aprender é Legal, tá bom? Mas, Bia, parabéns para você. Iba! Iba! E agora quem vai responder é você, Geri! Agora chegou o momento de conhecer o Geri, aí o Geri, aí o Geri, aí, Geri! Preste atenção na pergunta, Geri, essa é para você, hein? Atenção, você está com zero, a Bia já tem um ponto, vamos ver se você acerta. Atenção para a pergunta. Quantos cadernos escolares de 90 folhas podem ser feitos com uma árvore? Alternativa A, 100. Alternativa B, 128. Alternativa C, 158. Valendo, Geri! Ah, eu uso caderno, mas pode ser livro também. Bem, vou de alternativa, alternativa B, 128 cadernos. Acertei! E atenção, vamos saber se o Geri acertou ou errou. Geri, a sua resposta está E, 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 Zata! Uhul! Yeah! Hehe! Isso mesmo, parabéns, Geri! Você acertou um ponto para o Geri, tem um ponto para a Bia. Vocês estão empatados. Agora, precisamos desempatar esse desafio do Aprender é Legal de hoje. Então, quem vai responder? Profissão, quem vai responder? Hã? Ah! Já estou sabendo aqui quem vai responder. É a Bia. Então, Bia, preste atenção em sua pergunta. Atenção, valendo a vitória, valendo o placar final. Porque você tem um, Bia. O Geri também tem um ponto. Se você acertar, você vai fazer dois. E aí, você ganha o desafio de hoje, tá bom? Então, preste atenção na pergunta, Bia. Quanto tempo a natureza leva para decompor um copo plástico? Alternativa A, de 100 a 150 anos. Alternativa B, de 200 a 450 anos. Alternativa C, de 50 a 100 anos. Bia, tudo isso para você responder com atenção. Responda aí. Que pergunta interessante, né? Até eu fiquei curioso agora. Eu não sei a resposta. Eu quero saber. E você? Você sabe essa resposta? Sabe essa resposta? Você que está aí, do outro lado, me vendo? Vamos saber se a Bia acertou ou errou? Hã? Tudo isso? Ai, ai, ai. Vou responder. Alternativa A, 100 a 150 anos. Bia, é agora, é agora, atenção, atenção para o placar. Você que está aí, querendo saber se a Bia acertou ou se a Bia errou, né? Bia, a sua resposta está errada. Ah, Bia, você errou. Ah, eu fiquei triste também. Eu sei que o pessoal que está vendo também, eu sei que o pessoal que está vendo também ficou triste. Sabe, Bia, a alternativa correta é a Bia. É assim, ó, 200 a 450, é isso? 200 a 450 anos. Viu? Viu por que não dá para jogar lixo na rua, ficar espalhando lixo nos lugares, nos rios, na natureza? É, esse é o tempo. Mas não fica triste não, viu, Bia? Tá bom? Não fica triste não. E o desafio de hoje terminou empatado. Bia e Jerem empataram e a gente volta na próxima oportunidade com mais um Aprender é Legal! Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris.